E olha que bacana, uma campanha diferente e bem colorida é realizada em Presidente Prudente. Bocas de lobo da cidade são grafitadas para conscientizar sobre o descarte irregular de lixo e ajudar na prevenção da dengue. Veja. O grafite dessa vez é no chão. Calçada onde tem boca de lobo virou tela para a arte da consciência. É forma e cor para chamar a atenção no combate ao mosquito Aedes aegypti e ao escorpião. A ideia de saúde pública e cidade limpa partiu da vigilância epidemiológica em Presidente Prudente. Vai ser uma ação contínua. Nós vamos colocar agentes de vetores para que a gente possa ter um controle maior. Naquela boca de lobo foi encontrado o Aedes, barato, escorpião, enfim. Juntamente, lógico, com outra secretaria, limpando. Porque não adianta nós limparmos a boca de lobo. Ontem a secretaria do Parque de Obras e a Sabesp, eles vieram limpar essa boca de lobo. Só que hoje o que nós encontramos? Recipiente que nós, enquanto moradores, jogamos lá dentro. O pontapé da campanha foi nessa esquina de uma das principais avenidas da cidade. Lugar movimentado já para despertar o interesse de qualquer um que passe. E o Itamar é o artista que comprou a ideia e bolou cada pintura. Isso para a gente é gratificante. Saber que a nossa obra vai conscientizar as pessoas sobre um tema tão importante. Eu acho que a arte tem essa função social também. A gente consegue observar nessas bocas de lobo que tem muito lixo mesmo. É maço de cigarro, sacolas plásticas, garrafa pet, copos descartáveis. Olha, com essa água que vem escorrendo, vai se acumulando nesses objetos. Aí não tem jeito. Vira mesmo o criadouro do mosquito Aedes aegypti. Nós detectamos que dentro da boca de lobo, nós encontramos o Aedes, que até então não tinha. Isso comprova que ele está mudando de comportamento. Então, esses desenhos alusivos é para falar para a população. Ela não descarte esse lixo de maneira irregular. E as latas de tinta e os sprays vão dando cor e forma às imagens que servem de alerta. Como nessa, que já deixa claro o recado. Não é nada legal fazer parte da festa de insetos e outros animais, que tiram o sono e a saúde da gente. Com certeza, vale alerta. É uma forma de eles perceberem o erro. Colorida e vai chamar a atenção das crianças, as crianças que acabam educando a gente, né? Legal, gostei do trabalho. Legal. Vamos lá.